Eu vou escolher um vocal aqui e colocar no meu Simpler Vou diminuir para somente uma sílaba Aqui no Piano Row eu vou pintar na C3 Do tamanho que eu quero Aqui no Simpler eu vou selecionar Loop E no Warp Mode eu vou colocar em Tones Agora eu clico com o botão direito Seleciono Group ou Command G E clico aqui para aparecer os macros Agora eu clico em Controls Em Transpose eu vou clicar com o direito E Map to Macro 1 Volto aqui para o Sample No Length eu também vou colocar para o Macro 1 Que é esse aqui Agora é só apertar A e fazer a automação aqui Do jeito que eu quero Tá feito então É só apertar A e fazer a automação aqui Então O que é isso?